Música Deputada Geovânia de Sá fala sobre o projeto de lei que veta ações do BNDES no exterior. Exatamente porque é pela necessidade, a grande demanda que hoje o nosso país enfrenta no que diz respeito a infraestrutura, a logística das empresas. E a gente, com os trabalhos realizados aqui na casa, inclusive a CPI em andamento, a gente vê que o país está também investindo em obras no exterior. E como que nós vamos investir se o país enfrenta essa grande necessidade? Então foi com esse objetivo que nós apresentamos na casa, já protocolado, já em processo de tramitação das comissões, indo para a relatoria, o nosso projeto que proíbe exatamente o investimento do recurso do BNDES em países que não seja o Brasil. Então que esse investimento seja realmente feito no nosso país por essa grande demanda, por essa grande necessidade nas nossas rodovias, BRs e infraestrutura de forma em geral. Música Música